Bom, em primeiro lugar pessoal, não reparem, é que aqui fora tá chovendo, tá? Então se vocês ouvirem um chiado, alguma coisa assim, vocês já sabem o porquê, tá beleza? Então pessoal, como vocês podem ver no título, eu quero falar sobre esse projeto aqui que eu estou fazendo, né? Que eu pretendo fazer na verdade, que é modificar esse facão aqui, né? Para transformar ele em uma grande faca funcional, digamos assim, uma faca tática, por assim dizer. Tá aqui ele, tá? É um facão dessa marca aqui, né? A Tramontina. Para vocês verem que realmente é original, tá? O que me preocupa nesse facão não é o corte, mas é a ponta, tá? A ponta, ela é muito arredondada, como de qualquer facão, né? Então eu quero trabalhar a ponta especificamente, né? E assim, eu poderia muito bem, né? Levar para um ferramenteiro, né? Para ele fazer uma ponta clipe, né? Imitando uma faca Bowie, né? Eu sou um cara que eu gosto de inovar, tá? Eu não gosto de seguir modinha. Então, ponta clipe já era, tá? Não vai ser colocado aqui na ponta desse facão. Eu estava pensando, seriamente, né? Em... Fazer uma ponta, né? Essa ponta aqui, igual a dessa daqui, né? Da minha espada, né? Da minha Gladius. Que, inclusive, caso você não tenha visto, eu já fiz um review e um teste prático com ele, tá? Deve estar passando os cards aqui em cima. E não se preocupe, tem link aqui embaixo, na descrição, tá? Enfim. Pois é, eu estava pensando em fazer uma ponta igual a essa daqui, né? Eu não sei, né? Eu não sei se eu vou fazer ou não, né? Eu estou ainda vendo algumas possibilidades, né? Muito provavelmente eu não vou fazer, né? Pelo seguinte. Deixa eu colocar essa aqui de lado. A Gladius, né? A minha espada, ela tem fio em ambos os lados, tá? Enquanto que o facão, ele só tem fio aqui embaixo, né? Inclusive, ele não está afiado, tá? Seria maravilhoso se eu pudesse fazer uma ponta... Mandar fazer uma ponta igual a essa. Porém, eu vou ter que me contentar em fazer uma ponta diferente, né? Na verdade, eu tenho uma ótima ideia de qual ponta eu vou mandar fazer. Vai ser uma ponta mais ou menos assim, né? Uma ponta é... Tantor. Essa aqui é a minha faca Eagle, né? Da Invictus. Já tem review e teste prático dela aqui no canal, tá? Você pode conferir clicando nos cards aqui em cima. Também tem link aqui embaixo na descrição, tá? Mas enfim. Voltando ao que eu estava falando. Ela tem um formato, né? De trailing, né? Trailing point. Porém, a ponta em si, ela não é trailing. Ela é tanto, tá? Ele é reto, né? Eu comprei ele de propósito para que ele fosse reto, tá? Eu fiz questão que ele fosse bem reto, né? Inclusive, aqui nessa parte, que normalmente em vários facões, essa parte é mais rombuda, né? Mais para baixo. Só que eu fiz questão de comprar um bem retinho, né? Comprei ele por R$18,00. E... É... É viável, né? Você fazer uma... Tanto point, né? Aqui. Nessa... Nesse facão. Nessa facão. Nessa facção. Aussi... Nessa facção. Nessa facção. Nessa facção. Tashaę. Nessa facção. Nessa facção. Bom pessoal, eu mandei para um ferramenteiro, o ferramenteiro ele fez a ponta essa ponta tanto, como eu havia dito para vocês, e o interessante é que a ponta tanto mais o formato do facão, vou fazer assim para vocês verem melhor, fica parecendo uma tanto uma tanto japonesa, tem mais ou menos esse formato, só um instante, aí pronto foquei, tem mais ou menos esse formato, esse formato meio curvo, normalmente eu não daria nome para essa faca, mas esse facão na verdade, essa faca grande, mas por conta do formato que ela adquiriu, um formato involuntário, ela é meio curva, se vocês forem observar, mais a ponta, eu vou chamá-la de Samurai Edge, ou seja, Lâmina Samurai, em uma tradução literal, parece uma mini katana, engraçado isso, agora eu vou desbastar essa ponta com uma lima, vai ser uma lima bastarda que eu vou usar, que a lima bastarda é utilizada para remover grandes quantidades de aço. É, está começando a fazer um fio artificial aqui, né? Bem aqui assim. Aqui desse lado, né? Já está bem melhor, mas eu tenho que continuar limando e é o que eu pretendo fazer, tá bom pessoal? Falo com vocês daqui a pouco. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, deixa eu só chegar mais perto, bem aqui ó, já formou um fio. Agora vou ter que fazer isso com o outro lado. Bom pessoal, finalmente eu consegui fazer fio de ambos os lados, né? Agora vou ter que passar a lima aqui e aqui nos dois lados do fio, porque não sei se vocês sabem, mas toda a lâmina que a Tramontina vende, não importa qual seja, elas por uma questão de política de segurança da empresa, né? Elas não vem afiadas, você mesmo tem que afiar, tá? Eu vou passar uma lima aqui bem rapidinho, né? Bem simplesinha, para criar um fio, né? E depois vou passar na pedra. Tá beleza? Pronto. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas aqui em cima está brilhando um pouco mais diferente do que em relação ao resto da lâmina, né? Então, já foi criado um fio bem básico e agora vou ter que trabalhar na pedra, tá? Vou primeiro trabalhar o lado mais grosso e depois o lado mais fino. Caso você queira saber como usar uma pedra de afiar, eu já fiz vídeo falando sobre isso, tá bom? Vai estar aparecendo uns cards aqui em cima, vai ter link aqui embaixo na descrição também, beleza? Bom, pessoal, está aqui a Samurai Edge, tá? Eu já passei ela na pedra, não sei se vocês estão conseguindo notar, mas bem aqui na pontinha do fio está brigando, né? É porque eu passei a pedra grossa e também já passei a parte mais fina, né? A gramatura mais fina. O fio está polido e agora nós vamos para os testes práticos. Então, pessoal, essa aqui é a Samurai Edge, tá? Observem ela, como ela parece uma Tantor, né? Principalmente por conta da ponta, mas o formato ligeiramente curvo, ó, ligeiramente curvo aqui, ó. Você pode ver que tem um tamanho aqui e aqui já é um pouquinho mais rombudo, né? E o que acontece? Eu estou com essa faca, essa faca grande, né? Há umas duas, três semanas mais ou menos, né? Carregando ela, né? Comigo. E ela tem algumas coisas interessantes que eu preciso contar para vocês. Quando eu coloco ela na minha mochila, eu não sinto o peso dela, tá? Ela é bem leve, tá? Bem leve mesmo. De todas as facas táticas que eu tenho, essa aqui é a mais leve de todas, disparado, tá? Pelo fato de ela ser originalmente um facão Tramontina, quando eu faço assim, a tendência dela é descer, né? Com tudo, ó. Quem tem um facão Tramontina de outra marca sabe o que é essa sensação, né? Assim. Eu ainda não testei o poder de corte dela, nem o poder de perfuração, mas vamos fazer isso agora, tá? Beleza? A Samurai Edge é uma lâmina muito gostosa de você segurar, né? Minhas mãos são grandes, né? Enormes, para falar a verdade. Eu tenho 1,94 de altura, daí você já tira a dimensão da minha mão. E esse cabo, né? Do facão, ó, permite que a minha mão fique ajustada perfeitamente bem. E esse formato assim, ó, com essa guarda, digamos assim, né? Não é uma guarda, mas é símbolo a guarda, né? E o pomo, né? Ó, fazem com que a minha mão fique presa, tá? Uma coisa que eu tenho notado, pessoal, é que essa pegada aqui, a pegada normal, ela é muito fácil de você mudar da pegada normal para a pegada invertida, ó. Aqui, ó. E o pomo, da maneira como é disposta, fica perfeito na minha mão. Para colocar o dedão aqui, ó. E ter o maior controle dessa pegada aqui, a pegada invertida. Perfeito, perfeito, pessoal. Só vocês pegando na mão e sentindo, tá? Perfeito para as tocadas. Também dá para fazer pega-filipina, né? Mas eu ainda não testei a pega-filipina batendo em alguma coisa. Porque no ar, a reação que a mão e a lâmina possuem é uma. Quando você bate em alguma coisa, a sensação e a reação é outra. Então, sem mais delongas, vamos testar esse negócio aqui. Bom, pessoal, vamos testar com essa madeira de mamona, tá? Essa madeira de mamona já está morta, tá? Está totalmente seca. Vou testar com ela aqui. Vamos lá. Corte. Dois, três e vai. É, a lâmina cumpriu a sua função, né? Cortando a madeira. Mas eu ainda não estou satisfeito. Agora eu vou testar ela com betony. Sem cortes. Um, dois, três e vai. Aprovado. Lâmina samurai. Agora, os testes de perfuração. Bom, pessoal, vamos testar em primeira pessoa como seria a perfuração nesse tronco aqui de bananeira morto. Ele tem fibra, né? Ele tem fibra, né? Essas fibra estão muito juntas ainda. Então, vai ser um bom teste para a ponta tantona com relação à resiliência, né? Tem muita resiliência aqui nesse tronco. Mesmo ele estando morto, tá? Eu vou testar a pega filipina, Nede, né? Porque se não tiver um bom resultado com a pega filipina, praticamente com nenhum outro tipo de pega vai ter. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Lá vai. Uau! Vocês viram como atravessou, né? Mas eu ainda não estou satisfeito com esse teste, né? Talvez pelo fato de o tronco ser... Tudo bem, tem essas... Tudo bem que ele está morde, né? Mas tem essas fibras que causam resiliência, né? No material aqui, né? Na ponta. Mas eu vou testar em outra coisa, tá? Não estou satisfeito com esse teste. Agora vamos testar a ponta, tá? Essa garrafa com água aqui. Vamos lá. Um, dois, três e... Uau! Olhem só. E foi aqui do lado, ó. Vou tentar aqui no meio agora. Vamos lá. Olha isso, gente. Caras, vocês não fazem ideia de como isso aqui penetrou fácil, fácil, fácil. Olha, vou ser sincero. Eu não levo muita confiança nisso aqui, não. Mas olhem só. Perforou com uma facilidade incrível aqui no meio. Incrível, incrível. Agora deixa eu dar um golpe assim, tutelado, né? Pra ver se... Opa! Deixa eu ver aqui. O poder de perfuração é incrível. Mas o poder de corte, né? Tingiu bem aqui o corte. Não sei se vocês estão vendo, né? Aqui a perfuração que eu fiz, né? A segunda perfuração. Foi mais ou menos por aqui. Se é, não dá pra ver, né? Vou ver se eu consigo. Aí, aqui. Bem aqui, ó. O corte que eu dei agora. E o poder de corte... Não é tão bom assim. Mas o poder de perfuração, meu Deus do céu. Olhem. Aqui é o segundo corte que eu dei. E realmente, o corte não é muito bom. Mas a perfuração é maravilhosa, tá? Então, o propósito dela como faca de sobrevivência, né? Porque a força de uma faca... Tá na perfuração. E em segundo plano o corte. Então... Tá aprovado, tá? Tá aprovadíssimo. O projeto da Samurai Edge é viável. Porque é barato. E é eficiente. Se você não tem grana pra comprar... Uma faca de sobrevivência de 200, 300 reais ou mais. Aqui, ó. Tá bom? Comprei por 18 reais. Mais de 10 reais pra mandar... É... Cortar fora a ponta, né? Do facão. Pra que o facão ficasse com essa ponta. Aí eu usei grampo. É... Tipo C. E usei lima bastarda pra... Criar um fio. E depois eu peguei e passei na pedra. Tanto aqui, quanto aqui. E acabou. Tá bom?